Caramba em, mais e mais aquisições tops aí no canal Mais uma caçada aí, gamer radicalmente animal E fala galerinha do Youtube e Facebook, Wagner aqui de novo na área Sejam bem vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje a gente vai fazer a caçada gamer aí, número 53 aí do canal Então se vocês já puderem, já metralhem aí o gostinha pra valer Curta com seus amigos, colegas e parentes E simbora ver mais estas relíquias aí, tops sensacionais E nostálgicas E pelo jeito meu amigo e maravilhoso colega Fabrício aí já chegou né Beleza, salve aí, tá salvado aí mano Um monte de coração, valeu aí Fabrício Obrigado aí por sempre compartilhar aí Comentar e divulgar sempre o nosso conteúdo e canal aí Você é um cara radical aí mano Topzera das galáxias Vamos lá para nossa caçadinha gamer aí pessoal Então vamos Nelson É amigo ou inimigo Fabrício Vamos tocar aqui a vinheta né Das músicas Já vamos começar aí Com essa gameplay insana aí Na caçada gamer aí Incrível aí Com a música aí grandiosa do Streets of Rage Mas primeiramente gostaria de agradecer aí A todos os vendedores lá da Shopee Por fazerem sempre preços fenomenais Incríveis e maravilhosos Para você incrementar a sua coleção E aumentar o seu arsenal gamer aí Grande abraço também A sempre quem está acompanhando o nosso canal aí Do Facebook, Youtube Especialmente aí ao Fabrício Também ao Carlos Ao Jonas Nunes também O Ariel Correia Que está sempre aí participando aí das nossas lives O Vitor Neto lá do canal VGN Games lá do Youtube Se inscrevam no canal dele pessoal Ele sempre faz conteúdos bem tops lá De caçadas e gameplays lá O JR Games 1980 né Meu grande, querido e amado Junior Games aí Tamo junto aí sempre também colega E ao grande também PBG Hunter lá O Juliano Betim Que faz sempre aquisições também tops lá Também agora da nova geração do Playstation 5 PS4 também Playstation 13 de mais gerações né E também ele tem uns bonecos bem legais lá De action figures maravilhosas também E bonequinhos bem nostálgicos Bom, sem mais delongas Vamos lá para o nosso grande, querido e amado parceiro aí Depois eu vou colocar logo abaixo No link da descrição aí O canal dele E no Facebook né O Golden Games 90 Ele é lá da rua imprensa 385, apartamento 46 Colori, Limeira, São Paulo aí Um grande abraço aí A todos os paulistas Que acompanham o nosso canal Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui O envelope das nostalgias né Vem sempre bem embalado lá Como sempre Sempre bem embalado e topzera mesmo hein Os caras sabem mesmo preservar aí Tem um papel aqui na embalagem Com certeza é deles Abri aqui com cuidado Para não danificar o material né Essa música do Power Ranger Sempre me traz a nostalgia aí Saudoso e maravilhoso Power Ranger branco né O Tommy lá né Ou David Frank Acredito que não seja lacrado Eu acho que é só Não é só É só colocado em um prático normal Mas com certeza já é o usado né Bem conservado A Golden Games começou como uma alternativa Para manter a sanidade nessa loucura de pandemia E graças a pessoas como você Estamos crescendo e podemos compartilhar Nossa paixão por games Que esse jogo te traga boas horas de diversão Muito obrigado por nos escolher Se você puder nos avalia Aqui tem o canal deles no facebook né Barra Golden Game 90 Eles também tem instagram lá É arroba Golden Game 90 E tem o site da loja deles também né www.goldengame90.com.br E o número do whatsapp dele né DDD 49 DDD 49 98 609 5606 Eles gostam sempre de colocar Esse viking aqui Bem legal Boladão e nostálgico Né Esse é o GG Nosso mascote Topzera demais hein Vou aumentar um pouquinho o som aí E ver aí Se apareceu mais gente aí Na live para Ver um silence aí Para o pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui Nos comentários Opa Abraços aí Ao Rafael É inimigo né Fabrício Inimigo mesmo Um grande salve também Ao parceiro aí Elton Andrade E ao grande aí Parente nosso aí Sensacional O Rafael Isso que é bom Tamo junto aí Irmão Opa Deixa eu dar uma aumentada Aqui no som Bom Esse jogo aí É da série Né Eu tô Agora Adquirindo Para as novas Plataformas É um jogo bem legal De stealth Segue muito a franquia Da Ubisoft E é um jogo Maravilhoso aí Que eu adquiri ali Com o pessoal Da Golden Game 90 Por um preço Incrível aí Esse jogo É da força verde Como vocês podem ver Né Pela embalagem Magnífico Sensacional E indispensável Para quem gosta Da série Né Para quem curte O Blackfrag Também Eu já peguei ele Para o Playstation 3 Né Esse aqui É um jogo Maravilhoso Sensacional E nostálgico Da nova geração Aí do Xbox One Né Esse aqui É o Assassin's Creed Unity Meu Um jogo Sensacional Maravilhoso E bem Imersivo Faça a história Durante séculos A França Foi governada Por alguns Privilegiados Agora isso acabou Hoje o povo De Paris Se opõe Contra a tirania Em meio A uma das Revoluções Mais caóticas E brutais Da história O destino De uma nação Está na lâmina Da espada De um Assassino Maravilhoso A última geração De fato Um imenso Mapa De jogo Um jogo Aí Maravilhoso Sensacional E Nostálgico Aí Assassin's Creed Unity Envelope Envelope De proteção Que vem com os Panfletos Com conteúdos Adicionais Aqui Os Panfletos De outros jogos Da franquia O Assassin's Creed Rogue E o Far Cry 4 Far Cry 4 Eu já tenho Do Xbox One Aqui tem Conteúdo Exclusivo Nesse panfleto Com código Aqui tem o Razorhead Spear Para desbloquear E uma missão Na revolução Química Meu Chemical Revolution Mission É Umas adições Bem legal Ao jogo O que era bom Ficou ainda melhor Música top Do Rock and Roll Racing Eu gosto Desse jogo Let the Cardies Begin Beleza 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 Vamos para mais um outro Unboxing Aqui da Shopee Do Grande Isaac Garcia meu lá da Quest Games meu, ele é lá da rua Walter do Santos 119 São Paulo também abraço a todos os paulistas vamos ver o que que ele nos mandou aí pessoal ah não, mais outro jogo da Força Verde já pela capa meio embaçada já dá pra ver mais ou menos que é outro jogo da franquia assassins cara tá dando muito tá dando muito na mira aí a série do Assassin's Creed nesse unboxing também esses jogos aqui tem uma história sempre imersiva contando a realidade de cada época né você vê que o Backfrag conta muito a história dos piratas também o Rogue também conta uma parte da história da revolução dos piratas o Origins mais as partes do Egito lá sempre top hein agradecer ao Isaac Garcia lá da Quest Games esse aqui é um jogo maravilhoso edição limitada também inclui a missão conspiração de Dickens e Darwin um jogo aí bem maravilhoso hein esse aqui também é da franquia aí da Ubisoft aí dos assassinos silenciosos né esse aqui é o Assassin's Creed Syndicate pessoal caramba hein bem-vindo à família Londres 1868 a revolução industrial engorda os bolsos dos privilegiados enquanto a classe trabalhadora luta para sobreviver até que dois assassinos emergem do submundo para defender os oprimidos recrute membros da sua gang sistema de combate brutal e totalmente novo jogue como Jacob e Yves Fry 100% dobrado em português com certeza um jogo aí maravilhoso sensacional e nostálgico aí pro Xbox One aí da incrível força verde Assassin's Creed aí Syndicate pessoal ó com a proteção também topzera das galáxias só coisa fina mesmo é o pacote né com certeza da adição aí de mais missões aí do Darwin Dixens né e mais uma ciselampiaz aqui do Assassin's Creed Syndicate Jack the reaper caramba hein muito louco expanda sua experiência com missões bônus Cassie Jack é the reaper né o Jack o estripador né caramba muito louco e insano hein atualize seu arsenal também caramba legal hein Assassin's Creed Syndicate aí hein completinho aí sensacional impecável mais outro produto aí maravilhoso sensacional aí incrível da Shopee né o Novato Jogos e HQs meu ele é lá da rua Coronel Antônio a Pereira 271 loja 3 em Uberlândia Minas Gerais aí um grande abraço também ao canal Nintendista Oficial lá ele que é mineiro e é topzera aí maravilhoso aí ele sempre faz conteúdo lá incrível aí de jogos aí da nova geração e da velha guarda também da Nintendo Mega Drive Playstation sempre acompanha o canal dela do Decal canal Nintendista Oficial meu vale muito a pena e ao grande Vitor Neto também do canal RG Gamer né VGN Gamer e também ao grande eu acho que é Roberto do canal RB Gamer meu 1982 é o canal dele mas é um canal bem top aí meu sempre assistiu as os vlogs dele também a coleção que ele tem de PS3 é de Super Nintendo também Mega Drive já vi alguma coisinha lá no canal dele RB Gamer lá incrível meu vamos abrir aqui para ver o que reserva esse jogo essa música do Streets Up é muito nostálgica top piseira demais sempre embalado vale muita pena novato jogos e HQ ó bem bem embalado e protegido mesmo com preste com bolha pessoal não esqueçam sempre de comentar no canal curtir compartilhar aí e fazer o nosso canal sempre aumentar aí o alcance aí pessoal tem vocês aí para ajudar aí o canal não é nada aí fazer crescer o nosso conteúdo aí e alcançar aí mais pessoas aí tanto na plataforma do facebook youtube e demais canais aí esse aqui eu achei um jogo nostálgico eu gostei de jogar zerei a versão de pc dele acho um game bem incrível estilo stealth e tiro em primeira pessoa com algumas partes em terceira pessoa né desse jogo esse aqui é um jogo da bethesda também um jogo maravilhoso feito por xbox 360 também tem para playstation 3 e para pc esse aqui é um jogo incrível aí que eu adorei e amei ter na coleção meu e agora estamos aqui com ele maravilhoso sensacional e nostálgico meu eu acho que esse aqui não tem pegada mesmo deixa eu ver ah tem um lacrezinho assim pra destacar ele só que aqui embaixo pensei que era em cima não é um jogo lacrado não é um jogo usado já mas é bem sensacional ele é bem estilo também um pouco de max pain mas uma pegada mais de mercenários assim e stealth nesse aqui é um jogo maravilhoso sensacional e nostálgico do xbox 360 rogue warrior um jogo maravilhoso insano e nostálgico eu adorei muito jogar esse jogo bom tem a versão dele em manual mas eu achei mais viável mesmo pegar sem manual e mais um jogo aí pra gente se divertir aí pela nostalgia meu rogue warrior aí do xbox 360 60 i am the rifle god of combat so el des in corondo del colate melhor melhor plataforma de game melhor jogo multi plataforma esse aqui é um jogo incrível sensacional indispensável para coleção aí você que adora um jogo de ação aí e stealth um pouco de aniquilar os inimigos ou atirar neles joga esse jogo aqui que eu recomendo pra caramba rogue warrior aí do xbox 360 caramba só tá dando força verde aqui no canal vamos ver o que tem nessa caixinha agora vamos deixar o melhor aqui pro final a grande né tchau 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 Deixa eu ver de quem que é esse, por falar nisso, é da Shopee, é do 64 Bits Store, ela é lá da rua Borges Medeiros, 601, apartamento 11, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um grande abraço a todos os gauchos aí também que acompanham o nosso canal aí, de norte a sul, de leste a oeste, caçada gamer aqui é insana em todos os lugares do Brasil. E aí Ah, um logo aí da 64 Bits Meu, lá da loja deles É, eles tem o Facebook, né, 64 Bits Hobby Store Eles tem o Instagram aqui também, 64bits.store E o telefone deles também DDD lá do Rio Grande do Sul, né, 51-98175-8935 Com adesivinha aí, top 0 deles lá, pessoal Ah, esse aqui é um jogo incrível que eu peguei também, é da Força Verde, poxa, só deu Força Verde nesse unboxing aí, meu Eu peguei, eu peguei o Dragon Age Origins, né, um com o Leandro Vega E esse aqui é um das continuações mais insanas aí do Xbox One aí Pra você que gosta de um gênero de ação RPG aí Ele é bem estilo Daqueles desenhos também, filme, né, como Como treinar o seu dragão, né É um jogo aí, né, um jogo aí É um jogo aí, topzera, né Pontes no ação do Dragon Age Origins, né É um jogo aí da BioWare, né Junto com a Electronic Arts aí, a EA Games, né Rise From Warfare to Land, gente Torne-se de um guerreiro para a lenda meu Um jogo aí maravilhoso O Dragon Age 2 aí, pessoal Do Xbox 360 Se não me engano também tá pra Playstation 3 E pra PC também Ó, com pretaço DVD e o Manoel são aí pra nossa alegria, meu Bicho que veio de panfleto é incrível Olha, um jogo bem legal aqui Bulletstorm, meu Jogo de ação, provavelmente The Arrival has begun Ah, esse aqui é um código de DLC Do, do Dragon Age Tem até um código aqui de ativação Aqui mais um panfletozinho Contando um pouco a história do jogo, né Um jogo aí bem legalzinho, hein E outro panfletozinho do Mass Effect 2, meu É um jogo aí, né Brood Armor Brood Armor Dragon Armor, na verdade É Brood Dragon Armor Para obter sua armadura de dragão do sangue Muito louco, hein No Mass Effect 2 Aqui um manualzinho Aqui um manualzinho Preto e branco, mas o que vale é ter também, né Pra coleção e a nostalgia Realmente quando fizeram a maioria dos manuais fizeram mais em preto e branco, né Porque colorido gasta muita cor e tinta, né Aqui contando a história do jogo, né As mecânicas Olha, a interface como é bem legal e dinâmica Parece que você tá jogando tipo um Pino Fantasy também Aqui falando dos inimigos também Armaduras e inventário do jogo Pra você ocupar o seu personagem, né Aqui garantias, créditos do pessoal que desenvolveu o jogo E uma garantia aqui E uma garantia aqui de 90 dias Caramba, toque mesmo o manualzinho aí, hein A continuação do Dragon Age Origins O Dragon Age 2 aí, pessoal Um jogo aí, maravilhoso, sensacional e nostálgico aí Da geração da Microsoft Show E é isso aí Mais quatro jogos aí, incríveis aí Para os nossos chipoquinhas aí, meu Bom, pessoal Bom, pessoal Se gostaram, não deixem de clicar no gostei Até a próxima Caçada Gamer 54 aí É, desejo a todos aí Um excelente sábado Um maravilhoso final de semana aí Um bom descanso aí, com a graça de Deus E até a próxima Caçada Gamer aí, pessoal Wagner chegando Wagner indo Até a próxima Caçada Gamer 54 Com mais aquisições, unboxing e jogos aí Fenominais aí Para implementar a sua coleção E aumentar as suas raridades gamer Como fala meu amigo Vitor Neto Sempre em busca de relíquias E é isso aí, pessoal Até mais Fiquem com Deus Tchau, tchau Fiquem com o demonstrativo dos jogos Do final do vídeo É isso aí, pessoal Tchau Agradecer ao Josivaldo também Que apareceu aí Josivaldo Santos da Silva Jogos aí sensacionais da geração do Xbox One Assassin's Creed Syndicate Um jogo sensacional aí Maravilhoso e insano aí Edição limitada aí Inclui a menção De conspiração de Dickens e Darwin Aí, pessoal Um jogo maravilhoso aí Da franquia aí Do Assassin's Creed Esse é o Unity Um jogo aí maravilhoso aí Sensacional e incrível aí Da série Um jogo aí de ação Tiros Explosões E Stealth De tirar o fôlego Esse aqui é do Dickens Martinko Rogue Warrior Um jogo sensacional Incrível E nostálgico aí, pessoal Um jogo sensacional aí Também de Exploração e RPG aí Com dragões E Criaturas Mirabulantes Dragon Age 2 Aí, pessoal Jogo sensacional aí Da BioWare Com a Electronic Arts E é isso aí, pessoal Não esqueçam do like Até o próximo vídeo E fui, pessoal Só jogos incríveis Fenomenais Sensacionais E nostálgicos aí Nessa Caçada Gamer Nessa Caçada Gamer É isso aí, pessoal Tchau, tchau Bom final de semana Até a próxima Caçada Gamer 54 Aí no canal Final de semana Filmin E mmm E'm 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 E'm